Dois projetos de lei de autoria do vereador por Cuiabá, Allan Kardec, do PT, foram aprovados depois de algumas polêmicas com o Executivo. Um prevê a proibição do corte do abastecimento de água nos finais de semana e feriados. E outro proíbe a comercialização do líquido por empresas privadas quando isso acontecer. O petista comemorou a aprovação desses dispositivos legais. É um benefício que a população ganha em Cuiabá em 2014. O cidadão cuiabano, aqueles que residem aqui, que não conseguem pagar 40, 50, 100 reais de taxa de água, ele tem o seu benefício do maior bem natural da humanidade, que é a água, cortado no final de semana, no dia que está reunida a sua família, o seu filho em casa. A equipe da CAB corta sexta, sábado e domingo a água. Então nós aprovamos a lei aqui, essa lei foi vetada pelo profeito Mauro Mendes, ela voltou com o veto, nós conseguimos articular junto aos vereadores da casa, derrubada do veto. E dia 25 de fevereiro foi promulgada a lei 5.784, que disciplina o corte de água em Cuiabá, proibindo a CAB de cortar água sexta, sábado, domingo e feriado. Isso é um benefício que a população mais pobre, mais sofrida tem. Um segundo projeto que aconteceu também, a mesma coisa, foi aprovado aqui, vetado pelo prefeito, na volta do veto, conseguimos derrubar o veto também, e está promulgada a lei 5.785, que diz respeito à comercialização de água em caminhão-pipa. A CAB já é disciplinada pelo seu contrato de não cobrar essa água, quando é problema da própria CAB, como por exemplo na transmissão e no fornecimento dessa água. Mas o que acontece hoje? Existem muitas empresas que são terceirizadas pela CAB, que vendem o caminhão-pipa entre 200 e 250 reais, um absurdo. Então tem muita gente que está ganhando dinheiro em cima do sofrimento do povo. Então está proibido a comercialização ou a indicação da CAB para qualquer terceirizado para vender água à população cuiabana. Em 48 horas depois da interrupção do fornecimento de água, a CAB é obrigada a fornecer gratuitamente a água para a população e para o cidadão que está sofrendo.